Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao InsiderCast. E para começar eu tenho uma pergunta que a maioria das pessoas do mundo corporativo vem se perguntando. Você já parou para pensar o que realmente é esse tal de ESG, ou em português ASG, que todo mundo fala? Nesse InsiderCast nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão relevante para nós. Então bora lá para ele um pouco mais? E para falar sobre esses e outros assuntos, como sempre, nós temos um especialista na área aqui. Ele se chama Orlando Souza, ele é presidente da Iron Mountain Brasil, a empresa que é líder global em armazenamento e gerenciamento de dados e simplificação de processos. Orlando, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, Clayton. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco mais sobre essa sigla aí, que é Ambiente Social e Governança. Para a gente é muito importante e é um aprendizado também falar um pouco mais com vocês. Muito obrigado. Orlando, novamente, a gente te agradece pelo tempo disponibilizado e pelo aprendizado que você vai compartilhar com a gente. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta, Orlando. Nós, aqui no InsiderCast, nós vemos que você é um dos grandes disseminadores do tema ESG no Brasil. Mas eu queria saber o seguinte, né? Quando você começou a notar e, principalmente, quando você começou a perceber que aplicar esses temas seria interessante tanto para a sua carreira quanto para a empresa que você preside? Você poderia falar um pouquinho? Sim, na verdade, acho que vem de um longo tempo, na verdade, porque eu sempre trabalhei em empresas de serviço, né? E empresas de serviço, em vários outros segmentos, mas empresas de serviço, principalmente, o recurso humano é muito importante para a prestação de serviço e você olhar todo o ambiente que está de volta e os recursos também que você está consumindo. Então, pelo menos, há uns 15, 20 anos atrás, a gente, em outras empresas, já vem adotando uma estratégia de que, para você ter uma boa prestação de serviço, um bom serviço, tudo começa em você valorizar as pessoas que estão com você e, depois, você transferir isso para o cliente e para o produto, né? Consequentemente, também, você educando as pessoas em termos de ações sociais, engajamento, você também está motivando elas e educando. Então, foi de longa data, mas é claro que faz uns dois anos para cá, o tema ESG ou ASG está surgindo com um pouco mais de prioridade e foco na mídia, o que é muito importante também para a gente evoluir cada vez mais em relação às questões climáticas, a diversidade, a questão do social, principalmente a questão do compliance, que a gente fala, que é ter uma governança e ser uma empresa com práticas corretas para a sociedade e para o meio ambiente. Eu te explico bastante, Orlando. Realmente, esse tema, ele vem com muita força porque eu acredito que o mundo, como um todo, vem percebendo que a gente precisa de um planeta muito mais sustentável e as empresas que querem ser perenes também precisam ser muito mais sustentáveis. Orlando, a gente não está sozinho aqui, como sempre, nós temos outras duas pessoas especiais que eu gostaria de apresentar a vocês, para você que é um insider de primeira viagem, que não conhece. A primeira se chama Fábio Oliveira e nós também temos a Bá Rodrigues, mas primeiro eu quero chamar o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que está em osso? Tudo bem? Eu acho que o Fábio está mudo. Espera aí, vamos lá. Pode falar, Fábio. Ô, Cleiton, obrigado pela sua apresentação. Obrigado, Orlando, por ter aceitado o nosso convite e já chegado com uma introdução muito bacana da sua paixão por esse tema. E é um tema que a gente vai conseguir aqui destrinchar nesse InsiderCast, que é super especial hoje, que também estamos com Bá Rodrigues, a menina do litoral. Olá, garoto de ouro de ós. Como vai? Seja bem-vindo ao InsiderCast. Cleiton Lúcio, nosso rei das luzes de Santos e adjacências também. Obrigada pela apresentação. Orlando, seja muito bem-vindo à nossa casa aqui em InsiderCast. E olá, Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, Orlando, vamos desmistificar de uma vez por todas para quem está ouvindo a gente e que ainda não sabe o que é ESG. Explica para a gente o que é o ESG para você. Vamos lá que eu vou complementar um pouquinho mais essa pergunta, essa sigla em inglês, que significa Environmental Social Governance. E, como você disse aqui na sua introdução em português, Ambiental Social e Governança, geralmente é usada para medir as práticas ambientais, sociais e, como a gente está falando, de governança nas empresas. Mas o que significa essa sigla pequenininha, mas com tantos significados? Qual é o significado dela para você, Orlando? Eu acho que primeiro é ser uma empresa mais humana, né? Você olhar tudo o que você está fazendo, os impactos que você vai ter nas pessoas que trabalham com você, na sociedade, você conseguir também ser um agente de mudança. Eu acho que cada vez mais as multinacionais, mas qualquer tipo de empresa também, conseguir participar de uma forma mais proativa da educação das pessoas e, principalmente, engajando a sociedade em práticas mais sustentáveis, né? De novo, começa tudo com foco no colaborador, com foco no funcionário, você conseguindo aplicar já, valorizando as pessoas, deixando elas poderem crescer, conseguir educá-las na questão de práticas socioambientais, garantir que o ambiente seja diverso, o ambiente tenha uma pluralidade de gênero, de raça, de ideias, de preferências e, depois, você conseguir também transferir isso e ser coerente com as atitudes do que você está falando, né? O famoso em inglês, walk the talk, é você andar e praticar o que fala, né? E, para isso, o produto, o serviço tem que corroborar com essa jornada. Orlando, você tocou num tema superimportante de abranger todas as partes interessadas, né? A gente fala, começando pelo colaborador, que é o primeiro elo de contato da empresa, partindo para o impacto da sociedade e para o meio ambiente, enfim, para os fornecedores, toda a cadeia que envolve o entorno da empresa. O lucro pelo lucro já não funciona mais. As empresas já notaram isso. Inclusive, investidores que investem em Bolsa decidem os seus investimentos com base em empresas com boas políticas ESG ou ASG em português. Mas vamos começar agora pelas letras, com essa sopa de letrinhas aqui do ESG ou ASG. A primeira letra é o E, que é do environmental, né? Do ambiente, do meio ambiente. A gente queria saber qual seria o conceito do meio ambiente para vocês, da Iron Mountain, que seria muito interessante que você desse, dentro da realidade de vocês, como que vocês estão atuando em cada segmento do ESG. Então, começando aí pelo meio ambiente, né? O environmental. O que a Iron Mountain tem feito de diferente para exemplificar todo esse processo para quem está nos acompanhando? Acho que foi importante você falar um pouco do que os investidores já também não aguentam e querem cada vez mais práticas sustentáveis, que tem vários estudos que provam que as empresas que têm melhores práticas também têm mais aporte, têm mais investimento. A Iron Mountain tem capital aberto lá em Nova Iorque, né? E aí ela tem um conjunto de ações na Bolsa de Nova Iorque chamado FTE, FTSE, For Good, que é um indicador que olha as empresas nessa prática do ESG. A Iron Mountain é uma das primeiras que está nesse grupo, no seleto grupo de mais ou menos 200, 300 empresas. Então, a gente já faz muito bem essa parte para a comunicação dos investidores e stakeholders. Em relação ao environment, que é a questão do ambiente, o que a gente tenta fazer aqui na Iron Mountain? É a questão do ambiental, como você impacta o mundo. Então, no caso nosso, a gente tem energia, nós temos, no caso, a educação dos colaboradores em relação a esse tema, nós podemos olhar como que a gente consume e como a gente descarta os resíduos, e também, no nosso caso, o nosso serviço, a Iron Mountain presta serviços de guarda de documentos, guarda de exames, guarda de vários ativos, a gente tem data center, a gente tem cloud storage, que consome muita energia, a gente tem mais de 80 unidades, galpões, que são vários prédios, então, a gente consome bastante energia também. Tem a questão que a gente presta serviço para o nosso cliente, de destruição segura de papel ou de equipamento, de tecnologia, como você faz esse descarte. Então, o ano passado, o que a gente fez internamente? Criamos o Selu Verde, que é um programa que visa educar o colaborador e também incentivar a transformação de todas as nossas unidades em unidades realmente sustentáveis. Então, isso... E a gente transfere também, a gente pede a colaboração do colaborador para participar desse processo. Então, a gente cria um comitê, voluntários, a gente cria uma campanha, onde tem lá uma questão de... A gente incentiva de uma forma bacana, onde as unidades vão se transformando, elas vão vendo ponto, e aí a gente vai dando os prêmios a essas unidades. Então, surgem muitas ideias bacanas, que a gente... Reaproveitamento de água, troca de baterias para não consumir tanto, a questão de como você pode reduzir o consumo. Então, tem várias ideias que surgem. Reaproveitamento da água, como eu já falei. Então, a gente conseguiu transformar unidades do Paraná, Brasília, interior de São Paulo, sudeste como um todo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e realmente prédios mais sustentáveis através dessa prática. E para o nosso contratante, os clientes que contratam o serviço da área Malta, por exemplo, quando ele vai fazer a destruição segura, e você tem que garantir que, olha, não somente a questão da segurança da informação, que essa informação que ele vai ter lá, o conteúdo que ele vai precisar destruir, permanece confidencial, mas ele também garante que, quando vai ser feito um descarte de papel, tenha um reaproveitamento, ou, no caso de equipamento e tecnologia, que isso pode ter sido separado dos resíduos e reaproveitado em outros produtos. Então, é assim que a gente consegue, dando um pouco dos exemplos, na parte interna, do colaborador, educando, chamando ele para participar desse processo como um todo, e, na questão do cliente, transferindo isso para alguns produtos que a gente tem. Então, o nosso data center, por exemplo, é 100% com energia renovável. E por aí vai. Eu acho que é assim que a gente consegue mudar um pouco, de novo, o conceito off the top, você fala e também faz ao mesmo tempo, não é somente um discurso vazio, mas você transfere todo o teu conhecimento para a sociedade e para o cliente. Orlando, legal. O Fábio falou sobre a parte ambiental, agora é a minha parte para falar sobre o social, né? Eu queria falar, assim, que a letra S já diz respeito à relação das empresas e como a empresa se relaciona com o seu universo, com o entorno e com os funcionários também, né? Então, o social seria a diversidade de equipe, satisfação dos clientes, proteção de dados e privacidade, engajamento dos colaboradores, respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas. Eu queria que você desse alguns exemplos de como o social, né? O social, ele pode ajudar tanto as empresas como a sociedade a ter uma relação mais sustentável. Bacana. Obrigado pela oportunidade para falar sobre isso, Cleiton. Eu acho que o grande ponto para mim, eu sempre costumo dizer que o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador. Então, a Iron Mountain tem uma preocupação muito grande com a diversidade, o que a gente tenta fazer é dar a voz ao colaborador. Então, a gente cria, a gente criou um bom tempo atrás alguns grupos de afinidade. Então, no Brasil, a gente tem quatro, né? Que são o grupo de afinidades mulheres, PCD, que é processadores de deficiência ou necessidades especiais. Tem a questão também do grupo LGBT+, que é onde você também consegue fazer todo um processo de educação, e também o afro. Então, o que esses grupos fazem? Primeiro, eles são liderados por colaboradores voluntários. Aí, eles formam um grupo, um comitê, e além desse comitê, as pessoas, independente, o comitê é mais ativo junto com essa liderança, e aí você também busca as pessoas que têm afinidade com aquele tema, independente se são ou não pertencentes àquele grupo, que podem disseminar ou educar e conseguir mudar as práticas. Aí, esse grupo, ele traz para a gente, diretores, para mim, ideias de como a gente pode fazer a questão da diversidade e da inclusão. Na Iron Mountain, a gente precisa evoluir em alguns grupos, mas a gente tem uma boa diversidade. Por exemplo, no caso de mulheres, hoje tem um bom equilíbrio, 52% da população hoje da Iron Mountain é formada pelo sexo feminino, 48% masculino. temos também mais de 40% da liderança, da diretoria são mulheres, o que é muito importante para a gente. E aí está faltando um pouco, a gente trabalha temas de orientação, como no caso as mulheres sofrendo bastante na questão da pandemia, em termos de violência doméstica, ou foi na questão de como lidar com a questão dos filhos, quando as creches estavam fechadas, enfim. Então, a gente criou através dos grupos, eles dão sugestões de temas. Então, a gente criou lá o Iron Talks, que são palestras virtuais, que ele pode levar para a família, para a casa dele, onde a gente chama especialistas de algum tema que eles deram sugestão, empoderamento, carreira, como que a gente pode lidar com a estabilidade, ou como aproveitar os programas do governo em relação a incentivos, quais são as leis, direitos. Então, a gente faz todo esse processo que segue esse grupo, as ideias do grupo, eles voltam também com práticas e com outras ideias para a gente, por exemplo, olha, vamos ter que implantar, porque a questão da diversidade tem duas situações, a garantir que tenha a diversidade e a garantir que tenha a inclusão. As pessoas chegam aqui e elas são incluídas, elas não são discriminadas ou elas têm um bom ambiente para trabalhar, ou em relação à infraestrutura, ou em relação à liderança, para entender a complexidade e deixar ela participando do time. Então, no grupo, na parte social, eu acho que tem esses grupos de afinidade que traduzem bem. Tem dois, tem um programa que a gente, os colaboradores falam muito bem, a Iron hoje é uma empresa reconhecida pelo certificado Great Place to Work, para quem não sabe como funciona, é uma pesquisa de clima interno, onde quem responde é o colaborador de forma, como se diz, anônima, e não passa pela empresa, tudo pelo sistema da Great Place to Work, é o instituto, e a gente está certificado agora como uma boa empresa para se trabalhar com boas práticas. E uma das práticas que o colaborador reconheceu na parte do social, é o nosso programa de voluntariado, chamado Moving Mountains. Então, nós temos mais de 170 voluntários dentro da Iron Mountain, também opcional, onde a gente adotou um tema. O grupo, quando foi criado, a gente falou, precisamos ser relevantes em um determinado tema. Como a gente tem um slogan interno, que é caminhando com as empresas para o futuro, caminhando com a sociedade para o futuro, a gente adotou um grupo para fazer as principais ações do Moving Mountains, que é crianças. Então, a gente solicitou para os colaboradores sugerirem grupos na sua comunidade, muitos deles fazem parte. Então, em Brasília, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo Interior, São Paulo Capital, Espírito Santo, e assim por diante, a gente tem lá algumas organizações, instituições, onde a gente faz algumas campanhas, como, por exemplo, na época do começo do ano, material escolar, numa época de inverno, agasalho, numa época do dia das crianças, um brinquedo, no Natal, uma questão de reconhecimento para esse momento, e outras coisas que, às vezes, cada instituição precisa, que, às vezes, é uma pintura, às vezes, é um trabalho de ir lá, visitar, brincar com as crianças, então, esse é um programa que eu me orgulho muito, a gente está atendendo mais de mil crianças no total, então, eu acho que são esses pontos aí que eu posso destacar. Lá nos Estados Unidos, recentemente, também, a gente foi reconhecida como o melhor lugar para se trabalhar o LGBT+, que também é um público muito bacana, que a gente tem bastante coisa aqui na diversidade, e são muito engajados também, a gente até lançou uma campanha agora, nosso jeito montaninha de ser, está no YouTube, e lá tem alguns depoimentos bem fortes de pessoas que até se reconheceram ou se assumiram aqui na Iron Mountain, que para a gente também é um baita orgulho, porque a gente sabe como que isso, pessoalmente, é difícil, e se a gente conseguiu deixar a pessoa confortável para fazer isso aqui, é um orgulho demais. Orlando, agora vamos fechar a sopa de letrinha com a última letra, que compõe a nossa sigla aqui de hoje. Queria que você falasse sobre governança, e o que refere essa temática para a empresa, a gente sabe que ela tem a ver com a administração da empresa, eu queria que você falasse sobre essa questão de composição de conselho, estrutura de comitê de auditoria, conduta corporativa, canal de denúncia na empresa, que é super importante, enfim, eu queria que você exemplificasse um pouco o que a Iron Mountain faz nessa temática, você já trouxe alguns exemplos nas suas outras respostas, mas eu queria que você aprofundasse aqui um pouquinho, por favor. Tá bom, então eu vou dar uma resumida aqui do que a gente já falou, que eu trouxe nas outras perguntas, uma delas eu acho que é a natureza da empresa da Iron, a Iron, ela é uma empresa de capital aberto, auditada, com muitas auditorias, com práticas de mercado, lá na Bolsa de Nova York, e uma coisa que nos orgulha muito é fazer parte do índice FTSE for Good, que é um índice lá da Bolsa de Nova York, empresas que tem em boa conta a questão do ESG, nós somos uma das poucas empresas, dentre as milhares que existem, fazer parte desse grupo lá nos Estados Unidos, então esse é um ponto que você olha as práticas dessas empresas, por isso que a gente tem o reconhecimento em vários tipos de público, diversidade, programa, a gente tem um relatório muito específico sobre a questão da responsabilidade social e a governança, onde a gente assinou, por exemplo, o acordo de clima de Paris, onde a gente vai lá antecipar algumas das várias metas que a gente tem, em relação à governança, a questão do conselho, a gente tem uma diversidade étnica, temos uma diversidade de compromisso de garantir a equiparação salarial de mulheres, homens, raças, ter a representatividade dos grupos todos que eu falei para vocês, tem uma questão também como já somos uma empresa auditada, capital aberto, aí tem uma preocupação muito grande no famoso conceito andar e falar, que é o Walk the Talk em inglês, então isso é importante a gente pregar e também executar o que mais eu posso falar. Em relação ao canal de ética, nós temos um canal de ética global, onde o colaborador pode denunciar de forma anônima, a gente faz todas as investigações, isso normalmente vai lá para fora num canal corporativo, isso chega para algumas pessoas certas aqui, para fazer isso sem expor ninguém, a gente tem a investigação e a consequência, se for o caso identificado e corrigimos isso. Acho que uma outra situação que também eu faço muito é a comunicação frequente, então o que eu faço? Por exemplo, uma vez por mês eu tenho o que a gente chama de Tom Hall, que é um bate-papo com todo mundo, é virtual hoje, mas ele também é presencial quando eu posso visitar as unidades, aí eu faço a apresentação prestando conta de como está a empresa, novos programas, eles podem fazer perguntas, a gente tira dúvidas ou tem lá reclamações, alguma coisa assim, é para 100% da população, é um evento muito grande, de uma hora, mas aí eu também faço bate-papos a cada dois meses com cada unidade que tem problemas específicos, Jundiaí tem um problema diferente de São Paulo, diferente do Rio, diferente do do Espírito Santo, Paraná, então a gente garante esse tipo de coisa também, a gente faz focus group, a gente tem duas pesquisas de clima, nós temos uma global, que a gente faz, e temos a workplace work, então são duas formas da gente conseguir também mapear como que a gente está endereçando diferentes temas, porque os colaboradores podem falar sobre diversidade, liderança, infraestrutura, podem falar de práticas sociais, enfim, uma série de coisas que a gente vai aprendendo e vai melhorando o andar da carruagem, então a gente tem várias formas de garantir que a gente está andando nesse sentido, como a Iron Mall tem uma empresa que a gente vende para outras empresas, somos B2B, nós também somos auditados pelo cliente em várias práticas, em segurança da informação, como que a gente está em relação a direitos trabalhistas, enfim, então a Iron como empresa aberta e prestadora de serviços, são mais de 220 mil clientes ao redor do mundo, 5 mil são no Brasil, então eu acho que isso tudo garante que nós tenhamos uma boa governança, uma governança que está ouvindo o colaborador, está dando voz a ele em vários tipos de canais, e a gente consegue mapear isso através dos índices, através das pesquisas de clima e outras práticas. Orlando, há muito tempo a gente queria abordar esse tema aqui no InsiderCast, mas a gente queria trazer uma empresa que pudesse cobrir essas três frentes para a gente poder detalhar e explicar com mais detalhes os temas, e você foi muito feliz nas explicações, imagina que o Insider que esteja acompanhando o episódio até aqui tenha compreendido cada sigla e tenha internalizado muito melhor muito obrigado pelas explicações. Obrigado, e agora? A gente vai entrar agora no momento do InsiderCast que é a pergunta coringa. Essa parte do programa é muito interessante que a gente pede para o nosso convidado escolher um número de 1 a 10 e a gente faz uma pergunta para você aleatória, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, do lado Orlando como pessoa e profissional. então Orlando, você poderia por favor escolher o número de 1 a 10? O 7. Olha, o 7 é o número mais escolhido desse quadro, impressionante. Olha, se eu for jogar na Mega Sena, não vou jogar no número 7 porque todo mundo escolhe, então vou procurar jogar em outro número. Boa dica, boa dica. Orlando, aqui a pergunta que a gente tem para você, randômica, quando você era criança, o que você sonhava ser quando adulto? E já vou emendar uma segunda pergunta, a sua versão criança, estaria feliz com o que você se tornou? Estaria sim, graças a Deus, eu acho que estou bem contente com o que estou fazendo, é óbvio que na minha jornada deu algumas mudanças, mas no frigide dos ovos eu estou bem. Eu acho que lá, bem pequeno mesmo, todo mundo quer ser jogador de futebol, eu joguei futebol por muito tempo, até os 15 anos, eu gostaria de ser jogador de futebol, mas o jogador de futebol todo mundo quer ser, toda criança quer ser, mas eu acho que quando a gente começou a ter um pouco mais, ainda criança, mas um pouco almejando já o futuro, eu gostaria de trabalhar com cinema, e a essência do cinema é contar um pouco de história, é você entender o que está acontecendo ao seu redor e traduzir isso em imagens. Eu comecei a fazer a faculdade em relação a isso, aí eu comecei a trabalhar e acabei me levando para o marketing, que também é uma forma de contar histórias, é uma forma também de você entender o mundo e voltar com alguns insights para ele. Então, de forma geral, é isso, eu estou, apesar de ter saído do cinema e ter ido para o mundo corporativo, eu estou muito feliz com as minhas escolhas, porque eu sempre acho que a gente tem que estar onde a gente quer, e eu sempre digo nas minhas entrevistas, contratando pessoas para alguma posição, que não é somente eu que estou entrevistando a pessoa, ou a empresa entrevistando, você também tem que entrevistar a empresa para saber se a empresa tem o que você quer e ela tem os valores que você acredita. Então, eu sempre fiz boas escolhas, graças a Deus, então, eu estou sempre feliz. O Playton está no mudo. Ih, caramba! Pronto, Rolando, eu queria falar agora sobre aplicabilidade, né? Na sua opinião, o tema ESG, ele deve ser colocado em pauta em qualquer empresa, sejam elas pequenas, médias ou multinacionais, como a Iron Mountain. E outra pergunta, existe alguma barreira para as empresas aplicarem o ESG, na sua opinião? Não, não tem nenhuma. Eu acho que sim, ela é aplicável em todos os tipos de empresa, uma pequena empresa, uma média. Eu sempre falo que até na família a gente pode aplicar o ESG, né? Por que isso? Eu acho que tudo é uma questão de como que a gente está com o ambiente, né? Então, vamos lá. É a questão do ambiente. Como você está fazendo a economia de energia na sua casa? Como você está fazendo a reciclagem de resíduos? Como você poderia desperdiçar menos água e outras coisas mais em termos do ambiente? Quando você fala do social, como você está retornando o que você está ganhando para a sociedade? Como você está educando os seus filhos ou a tua família ou teus amigos em práticas sociais? Como você está garantindo na tua vida que você tenha diversidade de opiniões quando você está precisando de alguma coisa? E na questão da governança é como que a gente educa e como que a gente controla isso, né? Eu sempre digo que a governança nada mais é do que você pregar o que você está falando. Ou melhor, você executar o que você está falando e você conseguir fazer o negócio. Então, tem as auditorias no caso de uma empresa e etc. Mas na família tem muito você também ter a consciência de falar para alguém fazer alguma coisa mas você está fazendo aquilo lá está sendo um exemplo para aquilo, né? Não tem nenhum ponto para não acontecer isso na sociedade. O lado bom é que agora o tema virou pop então está todo mundo falando sobre isso cada vez mais os consumidores estão exigindo produtos melhores produtos orgânicos ou produtos que tenham certa proteção. No B2B eu acho que as empresas vão cada vez mais evoluir no processo de contratação de outras empresas fornecedores olhando essas empresas que tenham práticas no ESG em termos de proteção do meio ambiente sociais e na parte de governança então é um tema que para mim eu acho que está no radar e tem que ser para mim a essência de qualquer pessoa inclusive em empresa não é somente empresa eu acho que está na vida de todos nós aqui de uma certa forma em uma certa granularidade. Orlando agora eu queria aprofundar um pouquinho contigo sobre a tua atuação na Iron Mountain que é líder global em armazenamento e gerenciamento de dados e simplificação de processos como que vocês têm ajudado os clientes nessa questão do ESG e quais são as soluções que vocês têm oferecido para essas empresas? A Iron Mountain é uma empresa que tem 70 anos de vida no mundo mais ou menos mais de 20 anos no Brasil a gente a essência da Iron Mountain é fazer a gestão do dado independente do formato então a gente começou como guarda de documento fazemos guarda de por exemplo parafina de exame médico obra de arte mídias por exemplo coisas de vários artistas fotos importantes cenários de produções e aí isso foi evoluindo na forma que o cliente queria resgatar ou queria ter acesso a essas informações de volta aí tem a questão de logística transporte tem a questão isso mudou para a questão da imagem sob demanda ou a digitalização como nós temos vários processos vários documentos isso nos gerou um conhecimento de processo e gestão documental que a gente começou a transferir isso para o que a gente chama de BPO que é a gestão dos processos do cliente onde tem lá o workflow todo de aprovação aí você pode entrar numa gestão de RH para diminuir o tempo de contratação ou melhorar a gestão de pessoas você tem uma gestão de contrato para você mitigar riscos você tem uma gestão de crédito para reduzir prazo e diminuir perdas e por aí vai e hoje a gente tem uma plataforma chamada Iron Mountain Site que ela é uma plataforma que foi construída em parceria com o Google então a gente consegue ter nessa parça qualquer tipo de conteúdo mídia vídeo som documento contrato e você consegue transferir isso com a inteligência artificial fazer uma série de análises para você voltar com decisões para o teu negócio então o SG quando você fala de guarda de documento você consegue ajudar as empresas quando está interna às vezes as pessoas não sabem nem o que está guardado então a gente ajuda elas a saber a fazer o inventário saber o que pode ser destruído quando pode ser destruído ou a gente faz a transformação digital quando pode ser destruído a gente ajuda ela a destruir isso ou o papel ou um equipamento de tecnologia a gente faz isso de forma segura e emite certificações ambientais e de segurança da informação e no caso das empresas depois da pandemia cada vez mais acentuou algumas empresas dizem que a McKinsey fala que a gente acelerou quatro anos a transformação digital a gente ajuda as empresas a fazerem os processos de negócio como esses que eu falei a nascerem digitais então sem papel então acho que resumindo de grande forma é essa o nosso papel para o SG com nossos produtos e aqui a gente tem uma pergunta Orlando de liderança a gente quer entender um pouquinho mais do trabalho dos líderes de SG você é uma dessas lideranças você falou muito bem dos pilares de como está essa atuação vocês são uma empresa multinacional também isso ajuda muito porque vocês tem uma série de guidelines como estão atrelados a bolsa de Nova York mas eu queria saber quais dicas que você daria para manter um líder engajado nos temas de SG dentro da empresa a gente até selecionou aqui pelo menos umas sete dicas se você conseguir dar para a gente vai ser ótimo para o líder que queira implantar um sistema desse na empresa seja de qualquer porte ou empresas já consolidadas multinacionais como a de vocês bacana eu acho que a primeira coisa para mim que é importante em qualquer empresa é a comunicação ela precisa ser frequente transparente você tem que ter vários públicos você tem que eu direto falando com os colaboradores os diretores falando também os gerentes os supervisores os líderes de forma geral estando muito presente cada um dando a sua mensagem mas estando perto acessível você ouve muita coisa e você consegue corrigir a rota do barco então comunicação frequente é uma delas a segunda situação que é muito importante para as pessoas cada vez mais elas a gente ouvindo isso está muito forte em qualquer geração é você ter o feedback elas saberem como elas estão elas saberem como elas podem evoluir crescer como pessoas e como profissional então o feedback é a segunda ligado ao feedback tem a questão do reconhecimento as pessoas querem ser reconhecidas e não estamos falando aqui normalmente de salário ou cargo é óbvio que tem isso também mas principalmente é saber se elas fizeram um bom trabalho se aquilo elas estão no caminho bom e reconhecer que elas estão crescendo e evoluindo acho que as pessoas precisam às vezes a gente faz muito pouco isso no nosso dia a dia reconhecer realmente os bons trabalhos ou as pessoas que estão evoluindo independente que não chegaram lá ainda a quarta coisa que acho que tem a ver com esses dois três pilares também é o coaching ou a questão mais evoluída de mentoring a gente tem que fazer a gente tem que orientar as pessoas muitos dos meus erros foram baseados em experiências no passado então quando a gente tem alguém compartilhando a experiência falando pra gente o que está errado não passando mão na nossa cabeça mas é muito importante então a questão do coaching é o quarto pra mim o cinco é dar a oportunidade você orientou a pessoa deu o feedback deu o coaching pra ela dê a oportunidade às vezes é difícil a gente poxa essa pessoa faz tão bem esse trabalho tão bem essa atividade poxa vou perder um recurso bom não sempre leve a pessoa acho que um grande orgulho de qualquer gestora é o número de promoções de pessoas que você conseguiu fazer evoluir na carreira pra qualquer papel que seja ou de liderança ou lateral em outra posição as pessoas se encontram então dar a oportunidade é muito importante acho que o engajamento social toda vez que eu falo com um colaborador ele reforça muito que ele valoriza isso ele quer participar ele gosta que a empresa esteja ativa na sociedade em relação a isso então o engajamento social é importante por fim como o sétimo e o principal é a diversidade é você garantir que na empresa tenha canais grupos que tenha possibilidade da empresa quando está fazendo um projeto um produto uma solução ela tenha múltiplos pontos de vista e que isso seja realmente eficiente e que isso seja produtivo não se cria uma boa solução um bom produto com duas pessoas se cria com a pluralidade Rolando que legal você falou do coach do mentoring só pra fazer o parálogo aqui eu sou master coach então eu sei como realmente tem a visão de alguém de maneira até entre aspas neutra ajuda muito o processo às vezes você está errando em algo que é muito claro pra quem está de fora do processo e às vezes a pessoa só te dá uma dica ou te faz uma pergunta aberta e você consegue pegar dentro de si mesmo uma resposta pra resolver um grande problema que você não estava vendo nenhuma solução então se você é um executivo e você está com dificuldades em alguns processos é interessante sim fazer uma sessão de coaching ou manter um coach na sua equipe pra que ele sempre esteja atento a esses buracos cegos que sempre acontecem na nossa vida Rolando eu estou aqui com uma pequena biografia sua porque eu queria te perguntar sobre desafios você é presidente da Iron Mountain desde 2020 de janeiro de 2020 mas antes disso você construiu uma carreira bem sólida com 25 anos de carreira atuando em outras grandes empresas como Teleperformance a Lick com Tax a Tecto e a Fininvest nós vimos também que inclusive você tem formação em comunicação social marketing e MBA executivo internacional mas a pergunta que eu quero fazer assim é a seguinte quais foram seus maiores desafios durante esse processo e o que você aprendeu com eles porque é muito legal quando a gente conhece não só as conquistas das pessoas mas sim tudo aquilo que a pessoa passou e aprendeu para chegar onde chegou então a gente queria saber quais foram seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que você aprendeu com eles tá bom é uma boa pergunta uma boa pergunta e bem abrangente obrigado Cleiton eu acho que o primeiro grande desafio eu acho que de qualquer pessoa mas o meu foi escolher qual que seria o meu caminho você tem lá 19 anos 18 anos você precisa decidir qual que é a faculdade que você vai fazer qual o caminho que você vai seguir eu acho que esse momento aí é um pouco assustador mas ao mesmo tempo o que eu fiz do meu lado eu perguntei para muitas pessoas de várias áreas o que eu imaginava nem todas elas eram o que eu imaginava fui em palestras para entender um pouco mais então eu acho que o primeiro desafio foi a escolha e eu fui muito feliz a minha primeira escolha foi na verdade cinema mas dentro de comunicação social e depois com o tempo eu mudei para marketing por N fatores mas foi uma mudança também pensada e vendo o que eu estava fazendo naquele momento e não me arrependo de ter feito isso gostei foi muito bom para mim acho que a segunda o o o segundo maior desafio é você para onde eu poderia ser separado vários mas começa você quando você ganha uma posição de liderança eu fui gerente muito cedo eu fui gerente com 21 anos 21 e quase 22 e aí é uma coisa você está performando você está atuando sozinho é uma pessoa de alta performance etc outra coisa é quando você vira líder e você tem que trabalhar com 20 30 pessoas dependendo do grupo até mais mas a primeira posição de liderança normalmente é para esse número então acho que aí foi um baita desafio você comete muitos erros nessa hora muitos acertos mas eu acho que você ser uma pessoa coerente uma pessoa que está querendo fazer o bem você comunicar de forma clara porque por mais que você possa exercer empatia tentar falar com outro da forma que ele funcione melhor é difícil você ter o tom certo com cada um mas acho que o mais correto que você pode ser no mínimo é sincero e transparente com educação eu acho que isso quando você faz as pessoas vêm do outro lado por mais que elas possam não concordar esse ponto o terceiro é quando você passa a uma posição de diretoria porque aí você acha que um gerente você tem um monte de informação mas quando você passa para uma posição de diretoria numa grande empresa você vê que tem um pouco mais de uma visão mais holística aí você está envolvido em decisões mais estratégicas que você pensava que não ia ter que tomar essas decisões difíceis então é um ponto complexo e recentemente para mim eu estou na Iron Mountain desde janeiro de 2020 há um ano e oito meses agora é a posição de presidente é uma posição que apesar de que você compartilha muita coisa você ouve muitas pessoas eu sempre faço reunião com times é um time multidisciplinar multicultural mas tem algumas decisões que são um pouco solitárias então eu diria de forma bem sucinta que esses foram os meus quatro grandes desafios na minha jornada até agora é quando você vai parar também mas isso aí é um pouco mais para o futuro Orlando que legal saber desse teu background que você queria ter feito cinema e acabou enveredando depois para uma carreira mais executiva é isso é uma das coisas que a gente mais gosta aqui do Insidercast que é conhecer o bastidor mesmo conhecer a história por trás de cada convidado nosso infelizmente a gente está chegando no final do episódio queria que você deixasse um recado final para os nossos insiders e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o teu trabalho a tua trajetória que como você acabou de dizer ainda tem muita coisa pela frente e está longe de ter fim tá bom obrigado mais uma vez pessoal pela oportunidade de estar aqui no Insidercast é um orgulho enorme poder falar sobre o tema adoro esse tema é um tema que me motiva eu acho que como última mensagem para vocês a gente sempre pergunta para a empresa ou para as pessoas o que elas podem fazer por nós eu acho que eu nunca deixo a decisão da minha vida ou da minha carreira na mão de ninguém ela tem que ser uma decisão nossa e às vezes como a gente está a gente deixa a decisão na mão dos outros quando a gente não toma essa decisão alguém toma por nós que não necessariamente é a melhor para nós então eu acho que a gente tem a nossa liderança indo atrás da qualificação indo atrás perguntando para as pessoas de forma transparente qual é o feedback sobre o nosso trabalho perguntando de forma direta tá bom o que eu preciso fazer para melhorar ir atrás desse negócio eu acho que é a melhor forma quando você pega as rédeas da tua carreira e da sua vida envolvendo as pessoas e perguntando feedback às vezes é duro mas eu acho que é fundamental para você ter ciência do que você está fazendo certo do que você está errando e conseguir evoluir e ir atrás da melhoria eu acho que é basicamente isso minhas redes sociais eu estou muito presente no LinkedIn através de Orlando Souza né estou lá vocês podem buscar presidente da Iron Mountain Brasil então a gente tem lá uma alguns ativos a cada quinzena e de outra forma também tem o blog da Iron Mountain que está dentro do nosso website ironmountain.com.br então pessoal muito obrigado pela oportunidade fiquem bem e tenham a sejam protagonistas da vida de vocês Obrigada Orlando acho que eu faço um pouco minhas as tuas palavras do recado final que a gente seja realmente protagonista das nossas vidas desse filme até fazendo paralelo com o cinema que o Orlando tanto gosta e queria ter seguido de carreira que a gente possa trilhar e traçar a nossa jornada do herói mas sendo protagonista mesmo das nossas escolhas sabendo o nosso papel no mundo e tornando esse mundo cada vez melhor como diz o Clayton aqui né eu acho que é isso que fica de insight sobre tudo isso que a gente falou a gente tem que começar dentro de casa esse esse tema de ESG muitas vezes e cobrar um pouco mais da sociedade para que ele seja feito realmente na prática né acho que é isso que eu queria deixar de insight final aqui queria agradecer mais uma vez o Orlando queria agradecer o Carlos que está aqui no bastidor e indicou a pauta com o Orlando para a gente muito obrigada e queria agradecer aos meninos Clayton e Fábio Fá é com você e a gente se encontra no próximo Insidercast obrigado Ba olha de insight desse Insidercast foi maravilhoso aqui com o Orlando obrigado Orlando ficou o seguinte tudo gira em torno das pessoas tudo que a gente falou aqui do ESG é uma preocupação com todas as partes interessadas que envolve desde o colaborador do fornecedor do cliente tudo é pensado o impacto no meio ambiente a governança de uma empresa então o Orlando foi muito feliz onde ele conseguiu trazer cada etapa do processo do ESG para a gente ficar mais tangível para que a gente entenda e a gente ficou muito também interessado e inspirado com toda a história que o Orlando comentou dos desafios dele de liderança ninguém nasce líder se torna líder como a gente falou ninguém nasce pai se torna pai nos episódios anteriores do Insidercast Paternidade então todo mundo tem seus medos todo mundo tem os seus desafios e todos nós temos que tomar essas rédeas como a Bá falou de sermos protagonistas das nossas próprias vidas porque isso vai fazer a nossa diferença e muito legal conhecer um pouco do Orlando agradecer também o Carlos que indicou essa pauta para a gente e também agradecer os Insiders e o Clayton Lúcio obrigado Clayton Fábio eu que agradeço foi um bate-papo sensacional aprender um pouco mais sobre ESG Carlos muito obrigado por ter indicado o Orlando para a nossa pauta fique à vontade para indicar outras pessoas no Insidercast e conta realmente com a ajuda de pessoas como você Carlos então muito obrigado cara eu vou ter que repetir algumas coisas aqui porque eu achei sensacional realmente seja protagonista da sua própria vida se arrisque se jogue eu acho que o mundo precisa muito de pessoas assim recadinho para as empresas empresas que querem ser perenes ASG é um caminho a ser considerado tá Insider como eu sempre digo aqui ou quase sempre digo nós queremos um mundo melhor e o mundo melhor passa por pessoas que queiram realmente fazer coisas boas fazer coisas positivas e pode parecer difícil no começo fazer coisas boas e positivas porque o nosso mundo infelizmente acho que a nossa sociedade como um todo ainda infelizmente ela sempre pende a coisas negativas ou ao caminho mais fácil né vamos tomar um atalho aqui vamos fazer uma gambiarra ali e tudo mais mas não quando você começa realmente a fazer as coisas positivas quando você começa realmente a se aplicar de verdade quando você começa realmente a pensar um pouco mais nos outros do que em si mesmo as coisas simplesmente fluem né o exemplo disso é o Insidercast a gente queria realmente trazer um programa para o mundo corporativo onde a gente pudesse dar palco para pessoas do bem grandes profissionais que consequentemente invariavelmente são grandes seres humanos e a gente via que o mundo corporativo tinha uma carência muito grande para essas pessoas porque normalmente essas pessoas elas percebem que quando elas vão dar uma entrevista sempre tem alguma pegadinha aqui outra ali não no Insidercast a gente quer realmente dar o palco para a pessoa para que ela sirva de exemplo para outros insiders e através dos exemplos os insiders sempre que necessário possam ouvir ouvir os episódios e se inspirar e continuar seguindo fazendo um mundo melhor então Orlando muito obrigado insiders muito obrigado para vocês que nos assistiram até aqui Bárbara, Fábio muito obrigado por dividir a mesa comigo e como sempre nós estamos em todas as redes sociais legais nós estamos no Instagram arroba Insidercast nós estamos no LinkedIn arroba Insidercast se você está nos assistindo pelo YouTube você já sabe que é o Insidercast no YouTube e também nós temos o e-mail de contato para que você possa mandar dúvidas críticas sugestões de pauta e indicações de convidados porque não que é o contato arroba Insidercom ponto com eu agradeço a você que nos ouviu e nos assistiu até aqui e como sempre Insiders nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau 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 Obrigado.